Não, bacana. E outra coisa, Alan, no começo, vamos lá, partindo para o momento que você estava estudando ali, você chegou a comprar apostila de banca? A apostila de banca, propriamente não. Eu comprei geralmente o curso do Estratégia e mais um do CNE também, que eu usei também, e comecei a trilhar esse caminho, né, com os conteúdos que eu tinha. Então você já começou com o conteúdo online? Tudo online mesmo e fui, e fui. E até foi aqui mesmo, no podcast daqui, que a Neila, ela passou aqui... Aí, Neila, você está com moral, hein? Já é o segundo carioca que vem aqui e cita que você foi o ponto de virada. Foi. Vamos dar, a Neila merece essa moral e ela vai voltar aqui, viu? Você vai voltar aqui, viu, Neila? Já é o segundo. Acho que vai ter que voltar aqui mais ou menos duas vezes, pelo menos. Mas vamos dar essa moral. Qual foi a virada de chave aí? Foi a podcast da Neila, não tem jeito, não. Eu vi ela falando aqui, quando ela passou para o TCM, como é que ela fez para se preparar para o TCM. Eu não acreditei que aquilo ia dar resultado. E ela falou, não, eu mapeei a Vunesp, eu mapeei a Vunesp, eu peguei todas as questões da Vunesp e entendi como a Vunesp pensa nas questões. Mas como assim? Como é que ela fez isso? E ela foi contando, passinha, fiz, fiz um gráfico, ela usou muito o Anki, eu já não gostei do Anki, eu não uso. Você se identificou muito? Não, não dá para mim. Nada contra o aplicativo, não. É uma ferramenta poderosíssima, mas eu ainda sou aquele concurseiro raiz. Uma folha com lápis, para mim, é o suficiente. E ela falando que ela fazia flashcards e tudo mais, revisava, questão, 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 Vunesp, mapear a banca. Eu falei, então tá bom. Vamos ver o que vai dar. Vamos fazer do jeito que ela está dizendo aí. E eu tinha uma prova da prefeitura de Pindamonhangaba, aqui em São Paulo. Pertinho aqui. Pertinho. E eu fiz o que ela falou para essa, e eu já tinha me inscrito já nos tribunais, que eu tinha medo de fazer prova de tribunal, que eu achava que era um monstro. É, normalmente a gente tem medo desconhecido, né? Pois é. Aí, só quando eu vi, o jeito que ela falou, e quando eu peguei a prova do TCM para fazer, eu falei, beleza, é difícil, muito. Mas, se eu me preparo de uma forma diferente, de repente eu posso brigar aqui por alguma coisa. Vou fazer, então, essa estratégia. Peguei a estratégia dela, para essa prova de fim da Monhangaba, comecei a mapear toda a Vunesp também pelas questões, todinha, para ali, pá, e fui fazer. Eu só ficava na posição 40, 50, lá para trás. Nessa de Pindam, eu fui para quinto. Caramba! Um salto imenso. Eu saí da prova, assim, falei, cara, eu sabia fazer... É bobado, né? O que aconteceu? Ah, que isso! Falei, peraí, deu certo. Eu não fui para primeiro, porque eu não fechei o edital completo, quando eu estava ainda me adaptando naquela rotina nova. Mas o que eu estudei caiu, falei, peraí. Então, pode ser que tenha salvação, então. Pode ser que tenha salvação. Pode ser que tenha salvação.